Ouro, brilha direito, ofusca as demais E mais que uma onda, mais que uma maré Tentaram prender e põe-lhe uma fé Me desvogando à vontade, rompendo a saudade Ai quem já nada teme, vai o homem do leve E uma vontade de rir, nasce no fundo do céu E uma vontade de rir, correr o mundo e partir A vida é sempre a perder No fundo do mar Já sem os outros, os que lá ficaram Em dias cinzentos Descanso eterno, vai encontrar E mais que uma onda, mais que uma maré Tentaram prender e põe-lhe uma fé Me desvogando à vontade, rompendo a saudade Ai quem já nada teme, vai o homem do leve E uma vontade de rir, nasce no fundo do céu E uma vontade de rir, correr o mundo e partir A vida é sempre a perder E uma vontade de rir, nasce no fundo do céu E uma vontade de rir, nasce no fundo do céu Aqui é a presença de uma grande pessoa, um grande fadista E foi um prazer compor para ele, por isso faço um muito burro para Marco Rodrigues Diogo Pissarra! O tempo quer ser diferente, só eu te quero aqui Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga, o tempo não espera por mim O tempo não espera pela gente, sem fugirmos daqui Sei que não vai ser diferente, só por dizer que sim Querer-te despirar a pele rendida, no meu tempo não era assim Mas por mais que a vida não cure as feridas, o tempo irá curar por si Não sou de ferro, nem tenho armas Apenas a música para ti Porque eu também choro, quando me desarmas E agora canto o que perdi Porque houve um tempo em que eu te tinha só pra mim Querer-te despirar a pele rendida, no meu tempo não era assim Mas por mais que a vida não curar por si Mas por mais que a vida não cure as feridas, o tempo irá curar por si Não sou de ferro, nem tenho armas Apenas a música para ti Apenas a música para ti Apenas a música para ti Só espero que tempo te traga Até mim Não sou de ver Obrigado Obrigado Obrigado